Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o último, eu acho que é o último vídeo que falta ver do drop de 3 semanas atrás, mas let's go gente, temos AniRap, temos AniMori, let's go! Lembrando tá gente, que os reacts relacionados a animes que o AniRap faz, não são publicados aqui, e sim no Animes do Moreno, que tá aqui no card, tá bom? Vai lá! Vocês viram a recomendação? A inteligência é pra poucos, por isso o mundo é uma bosta, perguntas não me incomoda, eu foda, sabe a resposta, diversas realidades, então nada a que importa, se tá achando ruim, cê pode lamber minhas bolas, será que só fugir para o espaço, e lá eu descobri, nem é tão gelado, dentro do portal eu saio... Tem várias referências a falas do desenho, hein? O amor é uma reação química, seja mais do que uma estatística, o que cê chama de amor, tá mais para uma doença que legal, entendi outras versões de mim, achando que essa seria a melhor, mas talvez eu sempre as procurei no fim, porque tenho medo de ficar só... Eu adorei esses versões, tá ligado? Comprimindo átomos pra caber dentro de um verso Rapaz! 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 Alguém tem escrito essa parada falada que ficou no fundo da música? Tô conseguindo entender algumas palavras. O que? Esse trecho é lindo. Triste, mas lindo ao mesmo tempo. O Anny acertou demais na letra dessa música. Não foi pouco não, ele acertou muito, 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 muito mesmo na letra dessa música. É assustador o quão encaixado isso aqui é, tá? Porque obviamente reflete um pouco do Rick, usa de algumas referências da história, mas ao mesmo tempo reflete e traz muito contexto de coisas que acontecem com a gente na nossa realidade. Que dentro do roteiro, dentro da história de Rick and Morty, aparecem com relação ao Rick, acontecem com a Beth, com o Jerry, com a própria Summer. Com o Morty nem tanto, pelo menos no meu sentido, no meu caso. Porque o Morty ainda tá bem adolescente, né? Ele ainda tá no processo de transição. E eu já tô mais velho, eu acho que tipo, por todas essas coisas que o Morty vem passando, eu já passei, obviamente não todas, mas as paradas que rolam com o Morty e podem ser, tipo, trazidas pro nosso dia a dia, eu acho que eu já passei por elas. Então, no final das contas, eu consigo identificar certos paralelos da vida do Rick, da Summer, da Beth, do Jerry, com certas coisas que aconteceram, que acontecem comigo desde que eu entrei na fase adulta, sabe? E na moral, velho, é bom, mas é extremamente pesado. E essa música me ajudou até a lembrar que eu preciso rever a sexta temporada antes do lançamento da sétima, né? Que tá marcado já pra sair pro mês que vem o lançamento da sétima. Enfim, povo, obrigado pela sua companhia, tá? Até o próximo React e eu fui. Tchau, tchau.